Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que mandou Prefeitura de Cuiabá pagar dívida com hospitais filantrópicos. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, manteve os efeitos de uma decisão que obrigou a Prefeitura de Cuiabá a pagar 14 milhões e meio de reais referentes a convênios firmados com hospitais filantrópicos para o atendimento da população pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A dívida se refere ao período de julho a outubro de 2020. O Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública e o juízo da Terceira Vara Federal de Mato Grosso deferiu uma liminar determinando o pagamento de valores devidos ao Hospital do Câncer e ao Hospital Geral Universitário mantidos por entidades filantrópicas. Se a ordem não fosse cumprida, a União deveria descontar os valores da próxima transferência do Fundo Nacional de Saúde e depositá-los em juízo. A Prefeitura diz ter pago os valores, mas diante da informação de que ainda haveria dívida em aberto, o juízo determinou o cumprimento integral da liminar sob pena de aplicação de penalidades. A liminar foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. No pedido de suspensão no STJ, a Prefeitura alegou que a liminar é lesiva para as finanças do município, porque se os pagamentos não forem feitos, as verbas do Fundo Nacional de Saúde para Cuiabá podem ser bloqueadas, desorganizando o sistema de saúde em meio à pandemia da covid-19. Ao examinar o pedido, o ministro Humberto Martins ressaltou que a necessidade do pagamento às entidades conveniadas foi amplamente analisada na ação civil pública. O presidente do STJ citou o precedente do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, para a suspensão de uma decisão judicial por violação da ordem pública administrativa, como alegou o município, seria preciso constatar, pelo menos, a aparente ilegalidade da conduta da administração pública posta em risco pela decisão contestada, o que não ocorreu neste caso. O ministro ressaltou ainda que os recursos cobrados têm como finalidade a manutenção dos serviços públicos de saúde prestados pelos hospitais filantrópicos que integram o Sistema Único de Saúde.